A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a contratação de mais de 5 mil professores temporários e a realização de concurso público antes do término dos contratos emergenciais. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Em 2006, 13% dos professores da rede estadual do Rio Grande do Sul tinham contratos temporários. No início deste ano, diante da falta de concurso público, já eram 31%. Por isso, a luta pelo concurso, para que os trabalhadores possam sair definitivamente da situação de precariedade. Em primeiro lugar, a vitória, eu atribuo a luta da categoria, que nós há muito tempo estamos trabalhando em relação aos contratados, a garantia da tranquilidade de saber que tu terá teu emprego, a conquista do concurso público também, que é fundamental. E mais, porque antes nós falávamos dos professores contratados e na emenda que foi consensuada já na Assembleia, entram também os especialistas e os servidores de escola. Então, esse foi um avanço a mais que tivemos. E agora, é esperarmos que o governo elabore o concurso e imediatamente, mais rapidamente possível, possa realizá-lo, para que em 2021 já tenhamos, então, esses concursados sendo chamados para assumir os seus postos. O governo vai fazer um estudo e o número de concursados de vagas que serão abertas vai depender desse estudo. E nós seremos muito protagonistas aí, proativos, para que seja em quantidade suficiente para dar outra condição, outro percentual, que sejam residual aos contratos temporários. De fato, temporários, de fato, apenas para suprir necessidades pontuais. Mas que a grande massa, a grande categoria que atenda as escolas seja, de fato, permanente, dentro de uma carreira, se qualificando progressivamente. No próximo dia 27, o Sindicato dos Professores e Funcionários de Escolas do Rio Grande do Sul fará a Assembleia para debater a agenda de mobilizações até o fim do ano. A pauta principal vai ser reajuste salarial. Porque se o governo tem dinheiro para, por exemplo, propor emendas parlamentares, que nem existem no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, mais de 55 milhões para as emendas parlamentares, então tem que ter dinheiro para dar reajuste salarial. E também o nosso salário em dia, porque hoje é questão de sobrevivência de professores e funcionários de escola, o salário em dia e o reajuste salarial. Cinco anos vamos fechar de reajuste zero nessa categoria de congelamento do salário. Isso está nos colocando no pior empobrecimento que a nossa categoria já sentiu nos últimos 30 anos. Então não dá mais para aguentar essa situação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Em Brasília, partidos de oposição pressionam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pela instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Jato. Um documento com 175 assinaturas, três acima do mínimo necessário, foi protocolado para que se crie a CPI. O objetivo da comissão é investigar as graves denúncias contra Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, além de procuradores devido às mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil sobre a operação. A reportagem é de Welson Kalinowski. Apesar da afirmação de Rodrigo Maia de que só vai instalar a CPI da Lava Jato se considerar que há fatos comprobatórios, a oposição segue confiante, pois o conteúdo de mensagens e vídeos envolvendo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e demais membros do Ministério Público demonstram claramente a ação inconstitucional e antiética dos envolvidos. Ele precisa abrir imediatamente essa CPI. E ele também não pode dizer que não tem foco, porque o foco está dado, inclusive, pelas gravações do Intercept Brasil, que tem tido uma repercussão nacional e internacional. Muitas razões, muitos fábios, muitos documentos que justificam a necessidade de termos uma CPI como essa, instalada pela Câmara. No dado de uma operação, se disse a dona da moralidade, da honestidade, diante dessas revelações de que condenaram, perseguiram de maneira ilegal, injusta, que foram imporcional e que tramaram o crime dominado entre juízes, promotores, e também outras pessoas, tramaram, inclusive, com os poderes. Respeitamos o trabalho feito pela Lava Jato? Isso é uma coisa. Outra coisa é violar o Estado Democrático de Direito, a Constituição, o Estatuto da Magistratura e do Ministério Público. No total, foram 175 assinaturas pela CPI, quatro acima do mínimo exigido. Mais oito parlamentares de partidos do Centrão e da base governista alegaram que não sabiam o que estavam assinando. A oposição ironizou os deputados e acredita que o regimento será cumprido. A expectativa é de que a CPI da Lava Jato seja instalada ainda esta semana, pois é preciso construir uma agenda que, inicialmente, pode ser longa, segundo os parlamentares. O passo seguinte parte dos próprios partidos, na composição do colegiado. Uma vez indicados os membros da CPI, ela começa a funcionar. Então, isso depende da política dos partidos indicarem os seus membros para a CPI. Nós esperamos que isso não dure mais de um mês, porque aí já vai configurar um boicote à instalação da CPI. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! Obrigado.